Falei que o doutor Isabel ia estar aqui conosco, doutor Isabel, muito bem-vinda. E também com a Patrícia Roberta da Silva, que é farmacêutica, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Prazer em recebê-las. E a gente vai falar dos cuidados que você precisa ter com a sua pele antes e depois do carnaval, inclusive com dicas de máscaras. A minha dermatologista, vários outros profissionais estão receitando máscara. É uma novidade, doutor Isabel? Assim, não é uma novidade, mas hoje em dia tem se falado muito sobre isso. Por quê? Porque eu acho que caiu no gosto das pessoas e aí as pessoas começaram a mostrar na internet, as blogueiras. E assim começou, máscara, máscara, máscara. Mas ela sempre foi muito utilizada, pouco divulgada. Por quê? Porque as pessoas, assim, primeiro você tinha que ter sido, geralmente, receitado pelo seu dermatologista, como a sua dermatologista falou. O que acontece? Hoje não, hoje você já consegue ter locais que você consegue fazer uma máscara natural, mas o que é até uma coisa que a gente veio trazer de importante, cuidado com as misturas, pegue em local muito de confiança, porque às vezes você pode misturar substâncias que não significa que é natural, que não vai te fazer mal. Perfeito. Agora, é muito gostoso a máscara, né? É muito, eu virei adepta. É uma delícia. E assim, hoje as máscaras, é tão interessante que a indústria, ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. E existem algumas que elas são para acalmar a pele e que contém substâncias, como o Believe, né? Que você, ele mexe na questão do cortisol, do estresse da célula. É muito legal. Que interessante. É muito legal. O ritual, né? Vira um ritual de bem-estar, é aquele momento que você tem para você. E a pele responde rápido, não responde, Patrícia? Responde, muito mais. Máscara do que até um dia, porque a ideia é exatamente ela ser diferente. É uma concentração maior, é você fazer um ritual antes de limpeza, esfoliação, uma loção, alguma coisa que vai melhorar e fazer com que a máscara aja melhor. A gente vai fazer a máscara ou a gente vai antes falar dos cuidados pré e pós maquiagem de carnaval? Vamos começar pela máscara? Vamos. Então pronto, é uma delícia passar essa máscara e é rápido, é feito. E Rê, você até me fez uma pergunta que as pessoas em casa vão entender o seguinte. Por que ela é tão importante ou por que ela está se transformando num ritual muito interessante? Em casa, se você colocar uma máscara, você vai sentir que aquela região vai ficar mais úmida. É. Não é? É isso mesmo. Aí existem máscaras que elas são chamadas de peel off, porque elas são retiradas, tá? Por total, porque elas formam uma camada e aí você retira a máscara por inteiro. Então, quer dizer, o que ela faz? Uma oclusão. Então, o que você coloca ali naquela pele, naquele momento, ela está ocluindo e absorvendo melhor. Olha só. E é a dica da questão até da hidratação, porque as pessoas não dão valor pra hidratação, mas uma pele, a gente guarda isso no coração, uma pele hidratada recebe muito bem o seu creme. Então, você potencializa o uso do creme com uma pele bem tratada. Vamos aprender a fazer uma máscara? Vamos lá. Pode começar a parte. Nós trouxemos aqui duas máscaras. A primeira é a probiótica. Pra que que serve? Ela serve pra equilibrar e fazer com que eu tenha um equilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. Ótimo. Respondendo assim com uma hidratação, luminosidade, defesa, antipoluição, anti-inflamatório. Então, ela vai fazer um reforço na pele. E o que que a gente trouxe aqui? Nós trouxemos o iogurte. E detalhe, gente, isso é natural mesmo. Eu ia perguntar, é iogurte mesmo? É iogurte. E nós fomos fazer bagunça no supermercado e eu e a Patrícia. Exatamente. Ai, gente. Eu falei, Padi, vamos comprar. Isso aí, vamos comprar. Aqui é uma bebida também probiótica. Então, o iogurte, ele contém as bactérias lácticas. E o kombucha também é uma bebida que você faz com que você pode beber e também você pode colocar na pele. Tem até tratamentos que você pode usar também no cabelo. Sim. É japonês, não é? Isso. Não, o kombucha, na verdade, ele é, a gente chama de scube, que é um, é, é, são, um fermentado que você passa por duas fermentações depois. Perfeito. Ela vira um vinagre, que inclusive tem uma sugestão de você fazer uma limpeza com metade dele de água e metade de vinagre e depois você passar a máscara. Que legal. Então, fica bem interessante. Então, aqui vai uma colher de kombucha. Da bebida de kombucha. E é legal, assim, que é muito interessante as pessoas saberem o seguinte. Não esqueçam da palavra. É natural, mas não significa que todos podem fazer. Então, o que você pode fazer? Você monta a sua máscara e faz um teste, Rê. Bota num cantinho da sua pele e deixa pra ver se você tem alguma reação alérgica a isso. Aqui vai também o abacate, que é pra também dar uma hidratação na pele. Também abacate, a fruta, a amassadinha. Isso, a fruta, a fruta, exatamente, só passada no mix. Tá. E tem uma goma, que é, chama goma xantana, também é encontrado tudo em produtos naturais, que ela vai dar uma espessadinha. Tá. Vai só uma pontinha. Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho. E aí você bate ela, tá? Você vai misturando, misturando, misturando. Eu já trouxe uma pronta ali pra você ver o aspecto dela. Toda sua. Ah, muda. Muito obrigada. Muda de cores. Ó, máscara probiótica. Olha o capricho. Ela fica um creme. Ela fica um creme e vai misturando. Olha a textura. Fica uma delícia. Tem que pegar com uma espátula, né? Que eu aprendi aqui com a Doutora Isabel. Eu já ia pôr a mão. Não, mas pode ir, assim. Ela já falou que tem que pegar com a espátula, tá, gente? Eu vou pegar aqui uma colherinha, né? Não, eu vou estragar o creme. Mas, Rê, outra coisa importante, gente. Isso é um produto natural. Então, você vai fazer na hora, vai utilizar e o que sobrar, joga fora. Exatamente. Ah, então por isso que faz pouquinho. Ele não tem conservante. Nossa, Padi. Exatamente. É meu, é meu, é meu. Então, é o iogurte, a bebida, um pouquinho de goma xantane, exatamente, pra ela não escorrer. Gente, é na hora que dá... E abacate. É na hora que a gente sente uma refrescância. E ela também dá uma... Um efeito... É, um efeito meio líquido também. Como é que eu tiro do rosto? Com água? Você tira com água. Tá. E aí, você pode até depois, Rê, pra ficar mais assim, você pode pegar uma água termal, tá? Que assim, gente, água termal é muito boa, porque ela tem estudos, tem minerais, tem coisas que realmente ajudam no equilíbrio da pele. Porque as pessoas não veem isso, mas ajudam. Então, você pode tirar, borrifar um pouquinho com água termal, fantástico. Uma vez por semana? Pode fazer uma vez por semana. Tá. Interessante fazer antes do carnaval, né? Essa antes, exatamente, Patrícia. Já vai ter uma pele maravilhosa, linda, brilhando. A outra máscara, o que que é? Hidratante? Então. Pode ir lá, Padi. Hidratante e nutritiva. Então, a gente usa também o abacate, porque ele tem bastante fitoesteróis, então vai fazer essa ação antioxidante. Tá. Tá? Duas colherzinhas. E a gente usa o cacau. A receita vai estar no nosso site? Vai estar no nosso site. Desculpa, nas nossas redes. E no site também, né? Arroba Gazeta Mulheres, nas suas também, e na doutora da Patrícia também. Cacau. E o mel, que também possui um pouquinho... Mel é muito gostoso na pele, não é? A data é pra comer, né? É. Você faz a minha alça. Abacate, chocolate... É chocolate, não. Cacau e o mel. É, o cacau. Exatamente. Essa é pra depois? Isso. Então, vamos lá. Eu faço as duas. Faço essa primeira que nós fizemos, deixo... Quanto tempo no rosto? Olha, você pode deixar em meia hora. De 20 a 30 minutinhos. Quando que eu faço essa outra? Então, aí você vai pra festa. Tá. Vai pular seu carnaval. O que que acontece? Quando você tá pulando seu carnaval, é um estresse que você gera na sua pele. É que as pessoas nem imaginam isso. Você vai se maquiar, vai pôr aquela maquiagem maravilhosa. Que até nós trouxemos o glitter natural, que a pessoa pode fazer se tiver alergia, pra não usar. Tomar até alguns cuidados, né? Que depois a gente vai mostrar. É. O que que acontece? Depois você pular, você estressou a pele, teoricamente, tá? Então, teve toda aquela produção de radical livre que as pessoas não veem, mas isso acontece. Depois, você chega em casa, tira a sua maquiagem, tá? Porque você vai dormir. Você vai falar pra você, faça aí, você vai me bater. Quando você acordar, você vê a pessoa falar assim, não, Bel, você tá louca. Eu quero dormir. Eu quero dormir, sabe? Quando você acordar, naquele momento, você faz o quê? Você faz a sua máscara. Ah, já no dia seguinte. E aí ela fica nessa textura ali. Olha, fica nessa textura. Como o doutor Isabel falou, fez, usou, o que sobrou, ou dá pra miga jogar fora, né? Ou come no caso dessa, né? Ou come no caso dessa, Patrícia. Olha que bonitinho no potinho. Que belezinha que fica. Aqui são duas opções práticas e que realmente fazem efeito. Você sente a pele bem macia, hidratada, que corre menos risco de ocasionar qualquer outra sensação, né? De ardor ou coisa parecida. Não, pelo contrário. E qual... Tem gente que compra glitter... Vamos... A gente sabe. Na papelaria e põe. Aí cai no olho. Ah, não é legal, né? Não pode. Arranha o olho, é. Aí nós trouxemos, Rih, porque eu tava falando isso pra Pathy. Quando a gente foi fazer bagunça no supermercado, eu falei, Pathy, eu preciso muito mostrar pras pessoas exatamente isso, Rih, que você tá falando. Carnaval com segurança. A sua pele é a sua vida, é o maior órgão. Exatamente. Né? É o como você se apresenta. E aí nós trouxemos pra mostrar. Este daqui é o que é comprado na papelaria. Que não é pra usar no rosto. Jamais. É pra usar em trabalho de escola. Isso. Pode ter metais pesados. Exatamente isso. Eu vou colocar aqui. E por que não pode ser usado? Porque exatamente o que a Pathy falou. Tem metais pesados. A tintura dele, é pintura mesmo, né, Pathy, que a gente tava discutindo sobre isso, sobre a forma de fazer. Isso aqui é para material de escola. É perigoso usar na pele. É perigoso. É perigoso, tá? Ele não pode. E as pessoas geralmente usam ao redor dos olhos, né? Depois vai pro meio ambiente também. Vai pro meio ambiente, boa. Então, não pode. Aí você tem qual opção? Isso. A opção saudável para a sua pele, obviamente, que você tem que tomar cuidado e depois retirar. Tá. Mas ele é feito para a face, né, Pathy? Que é, a Pathy fez um natural. Ai, que legal. De produtos naturais mesmo, que você pode fazer em casa. E tem o que você compra na loja para uso cosmético. Tá. Ou na loja de material, de produtos de beleza. De cosméticos, exatamente. Não, o que faz em casa. Como é que faz? Vamos lá. Aqui, olha, tem uma sugestão que a gente chama de Eco Glitters. Ótimo. O Eco Glitters é feito, por exemplo, o dourado. Você pode usar a cúrcuma. Tá. Peraí, vamos mostrar devagarinho. É. Por favor, ali, ó. Porque é a câmera. A cúrcuma. Tá. Aqui ela tá pura. E aqui ela tá com a mica, que é um mineral. É de uma pedra. Pra dar um pouco de brilho. Aí você mistura. Que também você compra... Nossa. Ó, tem um brilho ali, ó. Pois, tá. Ó, a maquiagem dela tá com isso. Olha que lindo. Nesse tom. Nesse tom. Que lindo. E lindo que ficou. Lindo. Lindo. E tem uma dica também, viu? Você passar um pouquinho de glicerina. Pode ser óleo de coco, glicerina. Antes. Pra ele fixar um pouquinho mais. Nossa, tá lindo. Não ficou lindo? Não, e a gente... Eu brincava com ela e falava assim, vamos fixar isso de forma natural. E eu passei. Deve ter sido uma delícia fazer isso. Foi muito bom. Uma delícia. Olha essa daqui, ó. Essa aqui é espirulina, que é uma alga também encontrada. Olha como ela ficou linda. Aí você pode brincar com as duas. Vamos comparar. Olha que lindo. Mostrar ali, ó. A que tá na minha mão, essa verde escura, é a natural. Isso. Essa daqui. E essa é com mineral, que é com a mica. Agora, olha a diferença da grossura e do... Completamente diferente. São aqui é plástico, é vidro, é papel, né? São vários tipos. Onde que eu compro a mica? É... É... Em casa de material de cosméticos. Produto de beleza. Produto de beleza. Loja de produto de beleza. Esse aqui é canela. Canela. Não, a canela. Ficou um cheiro tão gostoso. É isso que eu ia falar, deve ficar... Olha a canela. Olha que cor, linda. Ficou tipo um nude, né? Peraí, não deu pra ver ainda, lá. É. Lindo. Deixa eu ver o cheirinho. Espera, dá pra lá. Hum, cheiro de canela gostoso. Então, Rei, assim, qual é a ideia que nós trouxemos hoje, tá? Esse bate-papo pra você em casa. Você tem netos, você tem, né? As crianças. Isso. Então, assim, que vai pro bloquinho. Você mesmo vai se divertir. Gente, vamos procurar a ter uma consciência do que é mais natural. Porque quando o seu dermato conversa com você, olha, toma cuidado com a pele, a gente passa e acha assim, ah, é só um momento. E não é. Pior que a gente transpira. Às vezes nem sai tudo, né? Às vezes não sai. Exatamente isso. Então, hoje a ideia é, você consegue fazer coisas naturais, não esqueça, veja se você tem alergia a algum dos componentes, tá? Porque, por exemplo, tem gente que tem alergia a morango. E essa daqui foi, tem uma que foi feita com morango. Essa aqui foi feita com uma goma, que eu espatulei ela, coloquei um pouquinho de corante, um pouquinho de mica e depois eu craquelei ela, ela virou aqueles grandes. Olha que lindo que ficou. Não é lindo? Lindo. Então, assim, gente, o nosso recado é esse, Rei. Vamos lá. Dá pra você fazer coisas naturais, mas tome cuidado. E bonitas. Lindo, lindo. Vai ficar maravilhoso. Mas isso é o cuidado do carnaval. Então, limpe depois, direitinho a sua pele, pode utilizar água termal, não durma com a maquiagem, não é bom. Por quê? Porque aí depois a pessoa começa a desenvolver acne, que é por cosmético. Você entendeu? Então, assim, nem tudo que as pessoas, ah, eu vou dormir, não vou ligar. Não, gente. Nem tudo que você, por exemplo, as pessoas acham assim, eu não vejo, não sinto, não existe. Não existe. Tá? Então, essa era a ideia, uma brincadeira que a gente trouxe pras pessoas, porque eu sei que elas gostam de coisas naturais e dá pra fazer. O carnaval passa e os efeitos ficam. E a responsabilidade nunca é demais. Exatamente. Na pele, na quantidade de álcool ingerido, no comportamento. É todo um pacote, né? De que você tem que agir com responsabilidade sempre. A doutora Isabel Martinez é médica, o site da clínica da doutora Isabel é clínica martinez, com Z, clínica martinez.com.br. Instagram da doutora Isabel, arroba clínica martinez, no Facebook, martinez, clínica martinez, sempre com Z. Vai ter live hoje? Vai. E nós vamos fazer de novo a máscara. Ai, que legal. Porque o pessoal sempre pede coisa natural, não é? Que legal. Então, nós vamos fazer de novo, a Paty vai estar lá comigo, nós vamos montar e vocês podem perguntar tudo o que quiserem. Tá. Acabando o programa no Insta ou no Face? No Insta e no Face. Arrasou. Do Mulheres? Do Mulheres. Acabando o programa, corre pro Insta ou pro Face do Mulheres que vocês vão ter mais doutora Isabel Martinez e a Patrícia. A Patrícia tem o Instagram que é dermofit__farma. Dermofit com T mudo e farma com PH. Então é dermofit__parma. E tem também o outro Instagram dela que é arroba farm com m mudo, underline patrícia roberta. O seu nome é Patrícia Roberta da Silva, farmacêutica. Exatamente. E trabalha com a doutora Isabel. A gente faz aí algumas pesquisas juntas. Prazer receber você, prazer conhecê-la. Muito bom estar aqui. Prazer é nosso em te receber e é sempre um prazer ter você, doutora Isabel. Pelo carinho. Meu Deus abençoe. Bom carnaval. Pra você também. Bom carnaval. Música